Oi, espossada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom, porque eu tô passando um calor, um calor, um calor Olha que eu nem vou contar pra vocês Eu ia fazer uma receita de bolo hoje, mas daí eu pensei Não, não dá Com o calor que tá fazendo uma receita de bolo O sovaco fica pingando Sem falar que não é só o sovaco que pinga, né, querida? Só não vou falar mal o que que pinga aqui Porque isso aqui é o canal de família É assim, é o canal louco de família Então eu falei assim, eu não vou fazer bolo, né? Porque eu tô derretendo Imagina, é sorte que vídeo não tem cheiro Porque senão eu tenho certeza que o sovaco tá cheirando mais com o bolo Então hoje eu mudei de ideia Eu vou fazer aqui uma receita de geladinho, fubá Sabe aquele de saquinho? Na sua cidade, como que chama? É geladinho, é chup-chup, é maminha, nozinho, tripa refrescante O que que é, fubá? Aqui na minha cidade é geladinho Só que eu não peguei um aquarqueia Chega de misturar aqui suco 2 litros com água E enfiar dentro do saquinho e pôr pra gelar na geladeira Não, fubá, eu achei uma receita refrescante Um sabor que eu nunca experimentei assim Nesses negócios de geladinho na minha vida Pra nós poder passar aqui pro vídeo, né? Pra fazer pelo menos um bonito do vídeo A receita é barata? Nunca nesse Brasil Porque vai água de coco, né? Eu não sei porque que a água de coco é tão cara desse jeito Mas, vamos fazer, né, fubá? Não é uma receita Você tá oferecendo pra uma visita Distribuindo pra quem passa na rua Dependendo do parente, nem ele merece Se for um fio meio maroto, você não dê pra ele não Tá caríssimo, fubá Mas, eu acho que uma vez na vida não merece, né? É um sorvete gostoso Com ingredientes finíssimos E se fosse vendido no bar Teria que ficar no frizz e dá que bom Então, fubá Antes de fazer o nosso maravilhoso salgadinho Salgadinho, não Tá caçal é salgado, mas não é Geladinho Se inscreva nesse canal, fubá Tá calor Tô derretendo aqui Tô pingando Tô me sentindo aquelas loiras no comercial da cerveja Só me falta a minha beleza Se inscreva Não seja coração peludo, viu? Quem já tá inscrito Aperte o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo E ele vai entuchar mais vídeo no celular de vocês Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês Se tem vídeo novo E vamos fazer agora, fubá Esse geladinho Bom, deixa eu pegar minha ficha aqui Minha ficha Primeiro, fubá Nós vamos precisar de 400ml de água de coco Deixa eu achar aqui o medidor Nossa, cadê o negócio agora aqui? Vou medir que jeito Aqui, achei Nossa, limpo Limpo não tá esse negócio também 400ml, fubá Não sei por que essa água de coco é tão cara desse jeito Onde já se viu? Isso aqui é a água do suor de coco Coco que veio lá do Nordeste O coco veio rolando pensando assim Vou pra São Paulo, vou conseguir um emprego A hora que chegou aí em São Paulo Bateu no pé de uma pessoa vigarista A pessoa partiu o coco e vendeu a água Vou colocar aqui, 400ml Nossa, tô com a tremedeira Não sei o que significa Deixa eu beber um golo aqui também Parece que é tão gostoso Hum, que delícia Tá escrito que não tem conservante Você acha que não tem, fubá? Quem é alérgico à conservante É perigoso beber A hora que bebe Dá até umas travadas Assim, ó Tem que mandar a pessoa pro ferro velho já Deixa eu guardar aqui isso aqui Eu bebo depois É perigoso amastigar até o... A garrafa Tão caro que é Cadê o que mais que vai, fubá? Ah, um abacaxi Peraí Meu Deus, que calor, Jesus Daí Jesus olha pra baixo Fala assim Calma O lugar que você vai depois É mais quente E não é o Nordeste Ai, meu Deus Eu tava pensando aqui, fubá Comigo mesmo Eu acho que eu tenho que me tornar Uma pessoa melhor, sabia? Eu tenho que tomar o rumo na minha vida Porque se eu não aguento esse calor Eu tenho certeza Que eu não sou capaz De sobreviver ao calor do inferno Então, eu preciso melhorar a minha alma Vamos descascar esse abacaxi Deixa eu lavar aqui primeiro Abacaxi é uma coisa difícil De descascar, né, fubá? Eu acho que por causa disso Que naquele canal, sabe Virou festa Vocês acompanham o canal Virou festa? Ô canal gostoso Pra saber de uma fofoca Escuta certinho Eles falam assim Fica aí que eu vou descascar Mais esse abacaxi pra vocês Mas já fala isso Porque dá dificuldade Descascar o abacaxi, né? Então, na nossa receita Vai um abacaxi médio, fubá É esse daqui, né? Nossa senhora Arranquei qual é a metade do abacaxi Eu adoro abacaxi, fubá O único problema É que se eu comer um abacaxi Minha língua fica tudo pinicano Mas fica uma semana Com a língua cozida Parecendo língua de gato Uma lixa Se eu lander a perna de uma mulher Chega a depilar a perna dela Que jamais vai acontecer, né, querida? Que eu tenho pedigree Aí é muito ruim de descascar mesmo Já tá calor, gente Já tá um suador Vai descascar um abacaxi ainda? Vou jogar essa casca Diz que tem jeito que faz doce Essa casca, né, qualquer hora Eu vejo se eu arrumo Um receio de doce de casca Pra vocês Se não jogar fora Nossa, vai tá um cheiro maravilhoso esse abacaxi Acho que Deus já fez Um abacaxi difícil Que era pra Eva Não comer tudo no Jardim do Éden Porque Eva disse Que não podia ver as coisas Fubá, ela saia comendo Ela não podia ver fruta Ela acordava cedo Ela ia que nem uma vaca louca Atrás das árvores de fruta Deus falava Não pegue daquela árvore lá Daí Eva sempre com o zói Lá na árvore da maçã Deus falava Eva, você não vá naquele pé lá Já avisei pro cê E a Eva sempre com o zói lá Teve um dia Que era nove horas da manhã Deus descuidou A hora que Deus viu A Eva tava pé por pé assim já Deus olhou pra ela Foi A Eva voltou pra trás Que nem o Michael Jackson Mas um dia Fubá não teve como A hora que Deus descuidou A Eva foi capaz Ele piscou o zói A hora que ele viu bem A Eva já tava engasgada Com a maçã aqui no goto Só deu tempo De ele olhar pra Eva A Eva olhou pro Adão Falou A culpa é dele Adão tava lá Comendo o inocente também Porque a Eva Além de tudo Ofereceu a bendita Da maçã pro Adão Ela falou assim Nunca desci Éden Eu vou ser castigada Mas Adão vai ser junto Ou seja Se não fosse a Eva Fubá Nós tava tudo no paraíso Uma hora dessa Eu não tava reclamando de calor Diz que tinha Árvore de ar-condicionado Deus falou assim Não, vocês vão passar calor Agora por causa da Eva Por isso que eu digo pra você O dia que eu morrer A primeira pessoa Que eu vou procurar lá no céu Vai ser a Eva Falei Querida Você não sabe o que eu passei Na terra por causa do cê Vem aqui agora Grudar pro cabelo Vai ser só berro da Eva Ela vai gritar mais Que o dia que Deus Tirou ela do bimbão Colocar aqui Mas sujeito Vocês tão falando Muita besteira demais É pecado essas coisas Sabia? Bom Fubá Tá aqui tudo A nossa Nosso abacaxi Nós fizemos uma lameira Ai vou comer esse pedaço Eu mereço Hum que docinho Deixa eu lavar aqui Dá uma limpada Que olha Entendi o lugar E nós vamos também Fubá Colocar Os dois Raminhos De Hortelã Que é pra dar uma refrescada A mais no seu geladinho Se você tiver Umas crianças Lumbriguentas Na sua casa Você já pode tá fazendo Um chá desse hortelã Com raspa de chifre Queimado Já mata a bicheira Dos meninos Já envenena a verme deles Será que vai ficar gostoso O Fubá do céu? Isso aqui é Como fala? Geladinho de gente rica Apesar que não existe Gente rica vai comprar Que bom Não vai atrás de fazer geladinho E nós vamos bater Isso daqui Fubá Por uns 3, 4 minutos A mulher disse que tem que bater bem Senão não fica gostoso Não fica bonito Não fica nem certinho Cadê o bonezinho Do negócio agora? Coloca o bonezinho aqui Vamos bater a Fubá Bem batidinho Por 5 minutos Ai meu Deus Esqueci do açúcar Vocês viram a conversação comigo Eu esqueço das coisas Calma aí O que vai aqui? 6 colheres de sopa de açúcar Eu tô falando Vocês me distraem O negócio é virar um féu de amargo Vou colocar aqui 1, 2, 3 Se cair formiga Já sabem né querida? É bom pra vista 4, 5, 6 Agora eu quero saber Quem que saiu com essa Que formiga é bom pra vista Deve ser alguém Que era muito veiaco Que fazia conta Em tudo quanto é lugar E não pagava Falar Marca aí que dia 5 é o vórter Que gente que deve Adora o dia 5 Se a pessoa falar pro cê Dia 5 eu venho pagar Você pode saber Que a pessoa não paga Colocou a data do dia 5 No meio da conversa É veiaco Fubá Gente que deve Adora o tar do dia 5 Então a pessoa devia Pra cidade inteira Daí um dia deu problema No zóio dela Foi no oculista Falou Seu oculista do céu Passe um exame aqui pra mim Faça um óculos Que dia 5 eu venho pagar Daí o oculista já sentiu O cheiro da Elza O golpe Daí o oculista pegou Uma colherada de açúcar Tinha algumas formigas pro meio O oculista deu pra pessoa Falou que tá Ele falou O que que eu vou fazer com açúcar Coma Ele falou Mas tá cheio de formiga Coma com formiga Que é bom pra vista Mas não examinou Fubá Vamos voltar a bater aqui Agora sim querida Bater bem batidinho Pronto Agora que já bateu Fubá Nós vamos coar Eu vou coar nesse negócio de chá Que eu tenho aqui Que eu não tenho outro negócio de coar Vamos ver se coa Ai não coa Eu não tenho com o que coar Ai meu senhor Jesus Eu não tenho coador Que não vai coar Com o que que eu vou coar agora Deixa eu voltar aqui Quer saber Eu vou fazer sem coar mesmo Ah Na casa eu sei Vocês coam viu Eu não tenho no que coar aqui Fubá Bom Agora Vamos pra próxima parte Nós vamos encher o saquinho Eu queria coar Eu até tenho a peneirinha aqui Mas a peneirinha que eu tenho Eu mexi muito em produto químico Essas coisas sabe Eu tenho medo Vamos fazer o salgadinho O salgadinho não O geladinho Seja por isso Põe aqui E agora só dá o nozinho Fubá Coloca o seu marido Pra dar o nó Já é acostumado a dar o nó No ser Quando ele dá o nó no saquinho Eu sou ruim de nó É que eu tô fazendo vídeo aqui pra vocês Em casa querida Que não tem ninguém olhando Eu faço com o dente aqui Agora sim Olha lá A laque chique Que bonitinho Colocar aqui no pratinho Fazer mais um pra nós ver O Ié disse que não tem segredo Fubá Diz que vai ficar um sabor louco de refrescante Um sabor que você nunca sentiu na sua vida Pelo preço da água de coco tem que ficar mesmo Ai meu Deus Foi demais Gente Vou fazer o seguinte Vou dar o nozinho Aqui tem vários pra me fazer ainda Vou fazendo aqui o negocinho E depois vou levar na geladeira Fubá Ela falou que umas 4 horas tá pronto Depende da geladeira né Que tem geladeira Você tem que esperar até dar o quinto estralo dela Que ela dá aquele PEM Daí que ela começa a funcionar Então eu vou fazer aqui Fubá O geladinho A hora que tiver gelado e pronto Eu volto aqui pra nós experimentar Espere aí Consegui dar o nó aqui né Bom Já passou meu dia Já gravei vídeo pra vocês Já tomei banho Já tô sucumbindo de calor de novo Mas olha isso daqui querida Olha que benção sorveta aiada Um monte Olha o tamanho do rabo Dez uma coisa no macaco Agora eu sei qual que eu pego Vai pegar esse do rabo do macaco Aqui mesmo Vai ter um monte Vamos deixar pra depois Deixa eu levar esse aqui Lá na geladeira Só trouxe aqui pra fazer uma inveja Pra vocês mesmo Pronto Ai fubá Tomara que esteja gostoso Tá bonito Tá verdinho Tá vissoso Vocês começam Pelos biquinhos Pelo nozinho Eu não lembro pra onde que eu começo Meu Deus do céu Será que é aquilo? Nossa faz tanto tempo Que eu não experimento um desse Fubá Vamos por aqui mesmo Lá e ver E não é que é refrescante mesmo? Espera ai Gente que gostoso Eu vou morder Eu não aguento Deve ficar esperando pra ficar chupaninho que nem mel Ei Fubá é uma delícia Hum Muito bom Olha Pelo que eu tô sentindo aqui Realmente não tinha necessidade de coar fubá Não tá Nenhum carocinho Nada É só bater bem batidinho Hum Uma delícia Deliciosa e refrescante Hum Espremer que vocês veem Que gostoso Ninguém diz Olha Ah que bom chara sangue Ai que gostoso Se eu soubesse que ia peito antes Lembrei de quando eu era criança Fubá Eu vendia esse daqui A mãe fazia Eu ia vendia no campo Vendia no circo Vendia Vendia pra rua Pegava em bicicletas Eu ia vendendo A mãe dava dinheiro pra mim A mãe fazia um de coco queimado Que era uma maravilha Gente Esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham aprendido a receita Que vocês tenham se divertido Principalmente né Que vocês tenham pego Uma carreta de lombriga Fácil na sua casa Boba De qualquer sabor que vocês gostar Só pra refrescar o calor Se você estiver na Europa Que tá muito frio Faz um de sopa Você surfa a sopa Pro barbequim Mas bata bem as coisas Senão não passa aqui no buraco Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Deu uma fuçada Fubá Como quem não quer nada Traga mais gente pro canal Fala que eu tô oferecendo Um sorvete desse de saquinho Pra quem se inscrever Fala que dia 29 de fevereiro Eu tô passando entregando Aqui do lado tem dois gente Que você assistia Assistindo os dois Muito obrigado Por me assistir até aqui Viu E sorria sempre Fubá do céu Por mais calor que você esteja passando Pobre se vira Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau